Oi meninas, hoje eu vim aqui fazer mais um videozinho de comprinhas do mês de junho. Espero que vocês gostem, então vamos lá. Eu comprei esse kitzinho de pincéis da Macrylan, tá? Eu achei ele tão lindinho, rosa, né? Eu achei ele tão bonitinho e resolvi comprar. Ó, vem cinco pincéis. Tá, ó. Veio esse, ó, bem fofinho. Nossa, que delícia, não tinha visto? Bem fofinho ele. Vem esse outro aqui, pra aplicar sombra, né? Ó. Esse que é o de blush. Vem uma esponjinha. Veio esse outro aqui, ó, que pode ser... Pra lábios, ou pra cantinho, né? Pra detalhe. E a escovinha. E o cabinho dele é todo rosa, escrito Macrylan. Nossa, adorei esse aqui, gente. Muito gostosinho. Lindos. Ó. Cinco pincéisinhos. E comprei outro também, que eu tô querendo fazer. Ó. Aqui esse é o meu, e esse aqui é o outro, que eu tô querendo fazer um sorteio. Não sei, vamos ver aí como é que vai ser. Então eu comprei esse conjuntinho de pincéis. Comprei duas esponjinhas, da Macrylan, também. Só que é aquela de paninho, sabe? De tecidozinho, né? Não é aquela de... Aquela esponja mesmo, não. É outro materialzinho. Mais resistente, eu acho melhorzinho esse. Essas duas esponjinhas. Comprei dois blushes, da Fenza. A cor... Essa aqui, ó. É o 02. Deixa eu abrir pra vocês. Bem. Esse aqui é o 02. Ó. Tá? É bem bonito ele. Ó. Esse é o 02. E comprei... Esse aqui, que é mais pra um rosadinho. Um rosa, né? Aquele outro eu achei mais pra um malva. Não sei. E esse aqui é o 03, que é... Rosa. Tá? Tá? Tá aqui, ó. O 03. Eu vi um vídeozinho da Carol, de uma das meninas. Aí eu falei, vamos lá atrás do blush, né? Aí comprei também, da Fenza. Essa sombra, né? Que é a bolinha. Porque eu não tinha essa sombra. Essa é a cor... 02. Gente, é muito bonito isso aqui. Só tinha essa cor, né? Queria outras, porque eu vi até umas meninas mostrando mais outras cores. Mas na loja não tinha. Só tinha esse aqui, que é do marrom. Né? Olha que lindo. Achei muito lindo isso aqui, ó. E brilha muito. Não tem cheiro, não. Aí... Comprei... Esse lápis... Da Ruby Rose. Gente, muito macio. Olha aqui, ó. Muito macio esse lápis. Tá? Vou forçar aqui pra vocês verem a cor. Muito macio. Pra fazer contorno de boca, que eu gosto. E essa cor aqui é meio nude. Se passar clarinho, fica bem bonitinho. Eu gosto. Da Ruby Rose. Comprei também... Comprei também... Dois joguinhos da... Da FENSA. Esse quarteto. Esse é o número. Deixa eu tirar essas esponjinhas, né? Esse aqui é o 01. São essas cores pro cinza, né? Um grafite. Gostei, ainda não testei. Tá? E o outro é o 02. Que é com tom de... Marrom. Aí veio dois aplicadorzinhos. Em cada um, tá? Vem esses dois negocinhos aqui. Não dá nem pra você pegar... E conseguir aplicar, né? Mas, enfim... Veio. Comprei também... Que eu vi no... No domingo. Foi um encontrinho, né? Das meninas aqui do Rio. E aí... A Neide ganhou... Essa sombrinha aqui da Ruby Rose. Ela ganhou lá no sorteio. No... Que a gente fez no Amigo Oculto e tal. Ela foi ganhou e era linda a sombra. Muito bonita, gente. Aí eu... Mais do que depressa, corri aqui. E consegui encontrar. Só que eu só consegui encontrar duas cores, né? Que foram essas cores aqui, ó. Essa... Que é meio um branquinho. E essa aqui é um grafite. Vou mostrar pra vocês, meninas. É em pó, é ela. Aí vocês... Puxam assim, ó. Aí vem, né? Olha isso daqui, ó. Não sei se vai estar dando pra ver, ó. Ai, acho que é aqui, ó. Olha o quanto que isso brilha. Lindo, lindo, lindo. Pra fazer um cantinho só... Com o próprio aplicador, você só dá aquela encostadinha aqui, ó. É lindo. Eu amei. E essa... Ah, deixa eu falar. Essa daqui é a cor. É a 17, ó. É a 17, essa. E essa outra aqui é a 18. Que é essa pontão de grafite. Deixa eu abrir e colocar aqui. Senão vai fazer uma caca só, né? Ó, menina. Deixa eu colocar aqui, ó. É um grafite também muito bonito, gente. Eu fiquei apaixonada com essas sombras. E foi bem baratinho. Muito baratinho mesmo. Que foi. Peraí, deixa eu me limpar. Que eu tô toda brilhando. Aí comprei também da Vult. Esse pó bronzeador. Esse bronzer, né? Deixa eu abrir o bichinho que eu não... Eu vou estragar. Consegui. Esse, ó. Vult Solier. Que eu vi a Adri mostrando. E eu fiquei apaixonada por ele. E fui atrás e consegui. O meu é a cor 01. Ó, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ó. É bem bonito, gente. Eu gostei. E comprei dois batons. Esse. Que é um rosa bem lindo. Essa é a cor. A pessoa não sabe mais qual é a cor. Ah, 34. Aqui, ó. É a cor 34. Ó. É um rosa bem bonito ele. E comprei esse outro também da Vult. Que é da linha Matte. Esse é a cor 05. Ele é um... Aqui, ó. O cor de boca, tá? Um nude, né? E Matte. Eu gostei bastante deles. Aí comprei também... Três... Três joguinhos de... Dessas listas, né? Uma toda de coraçãozinho. Essa de beijinho. E essa verdinha. Então, meninas, foram essas as minhas comprinhas do mês de julho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.